Ar Motoshow, oferecimento Chevrolet Onix. Coisas incríveis saem do padrão. Olá, estamos começando por aqui mais um Car Motoshow. Até que enfim é dona Tati de volta pro trabalho, né? É, mas as férias estavam boas, viu Cunha? Férias pra você, porque eu não paro nunca. O meu nome é trabalho, o sobrenome era extra, apelido operário padrão. Você gosta de trabalhar, faz bem. Dois, três dias de férias é o suficiente. Depois vamos para o trabalho. Falando em trabalho, em você que quer comprar hoje um seminovo Chevrolet Zero de qualquer marca com o melhor preço. Aguarda, já já a gente vem com a promoção de hoje que é a semana do desafio, né? É isso aí, o desafio é você ir até a concorrência, trazer a sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta. Mas tudo isso daqui a pouco. Agora nós vamos mostrar uma história interessante. Direto de Teresina, o pequeno polegar que veio pra Campinas buscar o seu Camaro Amarelo. Teresina, capital do Piauí. Terra boa onde os folclores brasileiros ganham vida nas ruas por meio das tradicionais festas como a do Bumba Meu Boi e manifestações culturais que misturam lendas, danças e muita animação. O estado que é a cara do Brasil. E é de lá que vem Polegar, um típico terezinense que viajou para o estado de São Paulo em busca de um sonho. E foi só o baixinho colocar o pé no aeroporto de Campinas que, olha aí, parece celebridade. Chama a atenção de todo mundo e desperta curiosidade. Por que será que esse simples cidadão está com todos os holofotes voltados para ele? Nós vamos explicar. Não é qualquer um que viaja quilômetros para realizar um sonho. Mas esse polegar está disposto a tudo. E mesmo soando frio, enfrentou o medo de altura para chegar até aqui e conhecer seu ídolo, Carlos Cunha. E ainda levar para casa o tão sonhado Camaro Amarelo. Depois de viajar cerca de 3 mil quilômetros, finalmente Polegar chegou aqui no aeroporto de Campinas. E ele está aqui ao meu lado. Como é que está a expectativa para finalmente encontrar o Carlos Cunha e pegar o seu Camaro? Estou ansioso para conhecê-lo, Carlos Cunha, e pegar esse Camaro do sonho, né? Chegou a hora de Polegar conhecer a sua nova máquina. O tão sonhado Camaro Amarelo. Com o maior sorriso no rosto, ele é recepcionado pela equipe da concessionária Carlos Cunha de Paulínia e recebe instruções sobre as funções do Camaro. É, Polegar, você vai ter tempo para desfrutar esse super carro pelas estradas do Brasil. Afinal, você tem que percorrer 3 mil quilômetros para chegar em casa. Mas antes disso, é hora de descansar, porque de nada adianta ter esse carrão e não saber pilotar. Logo mais, Polegar vai encontrar Carlos Cunha e além de conhecê-lo, vai ganhar um curso de pilotagem com o campeão. Privilégio de quem compra um Camaro nas concessionárias Carlos Cunha. Que simpatia este Polegar, né? E além de levar o Camaro Amarelo para o Piauí, ele levou com porta-malas cheio. Óculos, mochilas, levou todos os produtos da Grife Carlos Cunha. São tantos, né? É verdade. Sabe o que tinha dentro da mochila dele, Cunha? Tinha o DVD Carlos Cunha, mais que vencedor, dentro e fora das pistas, que aliás, hoje está numa super promoção, hein? Era 20 reais e hoje, pagando apenas 10 reais, você leva o DVD para casa. Então é só acessar a nossa loja virtual. www.carloscunha.com.br Você pode também comprar os produtos da Grife Carlos Cunha nas concessionárias. Estão em exposição? É só você escolher e estará colaborando com o nosso instituto. Mas para você, hein, que estava esperando para fazer o melhor negócio em Chipolé Zero ou Seminal de qualquer marca, a hora é agora! A Garota Sorriso está feliz. Olha só! Semana do desafio! Nosso desafio é que você passe na concorrência, pegue a sua proposta, traga para a gente e nós vamos cobrir qualquer oferta, tanto em Chevrolet Zero ou em Seminovos, qualquer marca com até dois anos de garantia. Então vamos lá para as ofertas e hoje com a Garota Sorriso, direto da Chevrolet Carlos Cunha de Sumaré! É a semana do desafio! Gente, dá uma olhada como eu fico nessa situação, mas sabe por quê? Porque é a semana do desafio e aqui, essa semana, quem manda é você. Vou desafiar você de casa a encontrar preço mais em conta, a encontrar dois anos de garantia em Seminovos e tudo isso quem faz para você? Concessionárias Carlos Cunha! Você vê que loucura que eu faço? Jura, eu sujo todo! Isso aqui está uma loucura! Está bonitinho, não fica? Linda! Melhor ainda e mais bonito fica com o preço bom que você vai fazer para a gente, porque terminou a redução do IPI, né, Jura? Mas aqui o preço bom continua, né? Só aqui na Carlos Cunha continua o preço para você que está em casa. Tem sonho de ter uma S10? É agora! Inacreditável! Completa uma entrada a mais 60 de R$ 616,00 a parcela! É parcela que cabe no seu bolso e com até dois anos de garantia! É a semana do desafio! Vou desafiar você de casa a encontrar condições melhores! Daqui a pouco a gente vai trazer descontão! Ó, você sabe que de Land Rover é fácil, é mole, é lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino! Vamos jogar agora, então! Está precisando de escritório agora! Só aqui na Carlos Cunha, Fiorino 2008, uma entrada a mais R$ 264,00! É o quê? Jura? É! Aí ficou mais fácil ainda, né, jogar a gata no fundo da Fiorino! E principalmente se você tem uma empresa e está querendo a Fiorino aí, essa é a hora que você vai levar para casa com até dois anos de garantia! Agora está chegando um super econômico aqui! Celta 2009, uma entrada a mais R$ 258,00 a parcela! Gente, sabe o que é legal? É que é parcelinha pequenininha que te ajuda! Você, de repente, está andando de moto, né? Nós estamos na época de chuva! E você aí, às vezes, tem família também, que é o conforto da sua família, isso que é legal! Você pode pagar um precinho pequenininho! Se você tem outro carro ou moto para dar uma troca ou a Keta dá uma entrada em dinheiro também, você pode fazer isso e a parcela pode ficar ainda menor, porque isso é uma simulação! Isso que é legal, sabe? Porque aí ainda sobra aquele dinheirinho no fim do mês para pegar um cineminha e levar a família para o clube! Claro! Uma pizza, um cinema! Está chegando mais uma oferta, Jura, manda! Mais uma oferta, um K2004, uma entrada a mais R$ 221,00 para você! Que delícia! E você pode até ter dois anos de garantia! Sabe por quê? Quem vende muito, consegue muitas vantagens para você! Nosso estoque é de mais de 500 seminovos! Por que a gente tem um estoque tão grande? Porque nós somos número um também em zero quilômetro Chevrolet! Muitos dos carros seminovos entram na troca, então o nosso estoque fica bem amplo! E isso é legal, porque daí a gente pode te oferecer uma variedade enorme de marcas e modelos! A gente pode te oferecer uma variedade também em preço, o que é muito legal! E claro que a gente pode te oferecer muitas vantagens, como taxas super especiais e pequenininhas que a gente consegue negociar com os bancos até dois anos de garantia! E muito mais vantagens para você, eu não é, Jura? Sou aqui na Carlos Cunha! Agora está chegando um Clio! Um Clio inacreditável! Um Clio 2008 de R$ 19,900! Manda o desconto! Você não vai acreditar! R$ 17,900! São R$ 2.000 de desconto! R$ 2.000? Quanto é o desconto? R$ 2.000! R$ 2.000 de desconto! Gente, R$ 2.000! Dá para fazer muita coisa! Com R$ 2.000, dá para fazer a documentação do carro e sobra! Nossa, documento! Dá para ir para a praia! Dá para colocar um belo som! Isso se já não tiver, porque muitos dos nossos carros já vêm com som, já vêm com roda! Vale a pena você conferir! Agora está chegando o Palio! Mais uma oferta! Vai dar desconto nesse também? Vamos! Então vai! Um Palio 2004 de R$ 17,400 por R$ 15.400! Mais R$ 2.000 de desconto para você e você pode ter até dois anos de garantia! Consulte os nossos vendedores! Aliás, atendimento classe A aqui, viu? Isso que é muito legal também! Você chega aqui e fala assim, jura? Ou se não, com outro vendedor? Olha, eu queria um carro com um valor assim, queria um carro para a família, eu tenho tantos filhos, ou se não, eu sou sozinho, eu gosto de viajar, ou eu fico mais na cidade, eles vão te ajudar a encontrar um carro que vai se encaixar perfeitamente aí na sua vida e na sua garagem! Agora, para encerrar com o Chave de Ouro, vamos falar do bom, né? Não! É Chave de Ouro mesmo! Você não acredita! Aquela oferta! Manda! Um Gol 2003 de R$ 16.000 por R$ 14.000! Hoje ela caprichou nos R$ 2.000, mas R$ 2.000 de desconto para vocês, gente, então não deixe de aproveitar, é a semana do desafio, e eu desafio você de casa a encontrar preço menor, encontrar parcela menor, encontrar alguém que te dê até dois anos de garantia em seminovos, e eu desafio você a fazer o melhor negócio em algum lugar que não seja aqui nas concessionárias Carlos Cunha, eu desafio você, é ou não é Cunha? É isso aí, Regiane! O desafio para você, cliente, é passar na concorrência, trazer a sua proposta, e nós cobrimos qualquer oferta, tanto em Chevrolet Zero como em Seminovas, qualquer marca. Olha, eu quero lembrar que a gente tem Onix à pronta entrega, também Camaro, Sport 6, Trailblaze, toda a linha Chevrolet com preços especiais. Nós estamos também com uma promoção especial única, traga o seu classic, olha, 2005, qualquer ano, e faça um bom negócio nas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha. Estou esperando você, hein? E agora vamos acelerar com um rali, um rali que envolve familiares, é um rali de regularidade, mas que levanta muita poeira. Para competir em um rali de regularidade, os veículos passam por mudanças para ficarem mais robustos e vencerem os obstáculos da prova. Mas por trás de toda essa aventura, existe muito trabalho para garantir adrenalina e muita segurança aos competidores. Foco, atenção e muita paciência. Participar de um rali de regularidade não é só aventura, cada minuto é precioso para alcançar as etapas dentro do tempo estipulado pelo regulamento. Agora, pensou fazer tudo isso em família? É um prazer e também um desafio. No caso dessa dupla aqui, o filho, que é o navegador, comanda o pai. E aí, como é que fica, hein? A união da família, né? Sempre que pode também, a minha esposa, a minha filha, elas vêm, elas participam também. Quando o clima esquenta, como é que fica lá dentro? Ah, fecha o pau. Verdade? Verdade, bicho. Não diga que ele desceu do carro, bateu a porta, nunca mais mudava lá dentro, foi feia coisa. Mas a gente tem que entender que quando fecham as portas lá, que dá largada, a gente é piloto e navegador, né? Não é pai e filho. Ali estão os dois lutando pelo mesmo ideal, que é a vitória. Qual que é a vantagem de ser navegador de seu pai? É legal, né? Somos só, volta em família com o meu pai, nós começamos juntos, então é uma emoção bem diferente. Pelo menos em algum lugar eu consigo mandar nele, né? É, os necos ficam realmente a flor da pele. Mas no fim, sobram histórias e muita risada. Entre subidas, descidas, sol, chuva e terra. O que importa é a diversão. É, a gente acaba conhecendo bastante gente, dos outros ralys que tem também, que a gente já conhece o pessoal pelas confraternizações que tem nesses ralys e sempre fica um brincando com o outro, um perturbando o outro, um querendo sempre ganhar do outro, né? Pra poder ter o que falar dele depois. Antes da prova e depois, a gente sempre tem uma confraternização muito boa. Temos o pessoal que é tudo que é amigo do Paraná, que até a gente sobe de Santa Catarina em Paraná já viaja com a gente junto, o pessoal de São Paulo, de Minas, do Rio. Então essa confraternização que é a parte gostosa da prova, a amizade que tem durante essa prova. É isso aí, vamos mostrar muito mais em 2013. Não só Rali, que é um evento legal, eu gosto desse negócio da reunião de famílias aí e dá essa discussão entre pai e filhos, porque competição é isso mesmo, todo mundo quer ganhar. Eu já participei de rali de velocidade, regularidade e também já promovi alguns eventos como esse, porque é realmente muito gostoso ver o pessoal unido ali numa disputa pra vencer. Eu quero aproveitar e convidar você, hein? Quer comprar ou vender o seu carro? É só acessar webautos.com.br. Tem também o portal da Web Autos. Acesse Bons Negócios. E agora vamos ver a história do velho Prisma, porque está chegando por aí o novo modelo. Para o dicionário, uma palavra de origem grega. Para a geometria, uma forma. Para a física, um cristal capaz de decompor a luz. No sentido figurado, uma maneira de ver ou considerar as coisas. Uma perspectiva, um ponto de vista. Para o mercado brasileiro e a indústria automotiva, o significado é muito mais amplo. Para a Chevrolet, então, Prisma é sinônimo de sucesso. Lançado no segundo semestre de 2006, um sedã compacto derivado do Celta desbravou as ruas e estradas do país equipado com um motor Econoflex de 1.4 litros e 89 cavalos de potência na versão a álcool e 87 cavalos na gasolina. Mas já a partir de 2009, ganhou mais potência, passando a desenvolver 95 cavalos com gasolina e 97 a álcool. E não foi só isso que mudou, não. Ao longo de sua trajetória, o Prisma passou por várias modificações importantes. Mas a mais significativa foi na linha 2012, quando incorporou esta nova grade frontal, iluminação do painel na cor azul e essa barra cromada na tampa do porta-malas, que o deixaram ainda mais elegante. É, mas não é só o visual que chama a atenção do Prisma, não. E o piloto Carlos Cunha fez questão de mostrar isso na prática, lembra? Vamos testar o Chevrolet Prisma, fazendo aqui o balé, né? Olha a suspensão! A suspensão é perfeita do Prisma, né? Esse conjunto, que tendo parte traseira do carro ali, tem mais peso em função do porta-malas, dá uma segurança no carro. Parece carro grande o danadinho, viu? Volante, né? Custo de direção preciso, olha como é preciso, viu? Vou puxar direita, olha a precisão do curso, olha. Esquerda, direita. Apenas um toque na direção e eu já puxo toda a frente para a direita. Olha, não precisa mais nada, hein? O carro realmente... E para quem gosta do Prisma, eu tenho uma boa e uma má notícia. Primeiro a ruim. Desde outubro do ano passado, a produção desse modelo foi encerrada. Agora, boa! Ele já está de volta e no próximo programa eu volto mostrando todos os detalhes para você. Até lá! E agora chegou a hora de acabar com as dúvidas, principalmente de quem insiste em tomar aquela cervejinha e depois pegar o carro e sair por aí dirigindo. Você sabia que agora a ordem é tolerância zero? Não? Então fique sabendo e chega de dúvida. O Brasil é um dos países campeões em acidentes de trânsito por motivo de embriaguez ao volante. E para combater esse alto índice é que a lei seca passou a ser ainda mais rigorosa. Se o condutor registrar no bafômetro mais de 0,05 miligramas de álcool por litro de ar expelido, que equivale a menos de meio copo de cerveja, já sofre punições. Multa de R$ 1.915,00, apreensão da carteira de habilitação e ainda perde o direito de dirigir por um ano. Acima de 0,34 miligramas, o motorista, além dessas punições, responde processo administrativo que pode resultar em pena de seis meses a um ano de detenção. Após o policial constatando sinais notórios de embriaguez por parte do condutor, o policial rodoviário oferece ao condutor para que seja passado pelo teste do estilômetro. E ali, de maneira automática, ele vai verificar as condições, a temperatura, a data, tudo o que é necessário para conter num futuro documento que vai atestar, que vai aferir o grau de alcoolemia do condutor. É, não dá mais para brincar no trânsito não, pois a fiscalização aumentou, principalmente aos finais de semana. O resultado disso foi a redução considerável da quantidade de acidentes. Mas o que será que os motoristas acham do novo rigor da Lei Seca? Demorou para chegar. O senhor aprova? Com certeza. Muito bom. Muito bom, acredita que melhorou o índice de acidentes no trânsito? O meu obrigado a parar de beber. Parou de beber? Como é que faz na hora de revezar? Eu não bebo. Simplesmente não bebe? Não, eu não posso. Eu dependo disso aqui para trabalhar. Nossa, é ótima. Ótima, estou de acordo sim. Eu acho que é uma boa, né? Acho que é uma coisa que vai ajudar muito a população a diminuir os acidentes. Acho interessante. E como é que o senhor faz quando bebe, na hora de revezar a família? Como é que faz? A família, geralmente a esposa dirige, né? Achei bom. Achou que melhorou o trânsito? Achei. Acredita que isso vai ajudar a diminuir o número de acidentes? Eu acredito que sim. No seu caso, como você faz? Reveza com o marido ou não bebe? Quando ele bebe, eu que dirijo. Mas, infelizmente, muitos condutores ainda insistem em abusar da bebida e da segurança no trânsito. A lei seca está rigorosa e não vai poupar os espertinhos que tentam escapar da fiscalização. Então, se for dirigir, tenha consciência de não beber ou eleger um amigo ou familiar para guiar seu veículo com segurança. É importante lembrar que a lei seca se estende a todos os condutores. No próximo programa, você vai ver mais sobre a lei seca. Agora, de olho nos motociclistas. Tem gente que detesta um pilé que diz que é coisa de moleque, que afagessa ou coisa assim. Mas essa gente, quando tá com a cara cheia, vira chave de cadeia e fazia um botequinha. Olha, tomara que continue assim. Fiscalize também as motos. Tudo que envolve velocidade não pode ter bebida. Álcool só no tanque do carro aqui no Brasil que funciona bem. Porque na cabeça do motorista não dá certo. Então, precisa realmente de fiscalização para a gente diminuir esse número de acidentes que tem acontecido aí. E o grande motivo é a bebida. Tira a concentração, o reflexo. A pessoa não consegue saber o que tá fazendo. E dirigir um carro tem que ter responsabilidade e não pode ter nada de álcool na cuca. E pra você, hein, que estava esperando para fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminoide Qualquer Marca. A hora e agora, semana do desafio. O nosso desafio é você pesquisar na concorrência, trazer a sua proposta e nós cobrimos qualquer oferta. Vamos lá, garota sorriso preparada e direto da Carlos Cunha de Paulina é com você. Que susto que você me deu agora. Sabe o que não assusta aqui? Preço alto, porque aqui não existe. Aqui não existe preço alto. Por isso que é aqui assim. O melhor preço é aqui na Carlos Cunha. Vem pra cá. Eu assusto o gerente, mas o gerente não te assusta aqui nas concessionárias Carlos Cunha. Ainda mais na semana do desafio, onde a gente vai desafiar você de casa a fazer melhor negócio do que aqui nas concessionárias Carlos Cunha. Impossível, sabe por quê? Ó, aqui a gente tem, presta aqui pra mim, ó. Aqui a gente tem até dois anos de garantia de seminovos. A gente tem o maior estoque de Campinas, Paulínia, Cosmófilos e toda a região. São mais de 500 seminovos em estoque e tudo isso esperando você com taxas imperdíveis, é, não é? Com certeza, Regiane. Vamos começar com o Prisma? Vamos começar com as ofertas. É um Prisma 2009. Preço de mercado desse carro, 23.900 reais. Dá um desconto que eu tô falando, tô fazendo propaganda, agora você assume. Aqui na Carlos Cunha, 21.900 reais. É isso aí, 2.000 reais de desconto. Quer uma caminhonete? Tá pensando que você não pode? A gente te ajuda e você pode sim. É uma caminhonete S10 2008 Flex Cabine Dupla. entrada e parcelas de 478 reais. Tá vendo? Você tá pagando isso de parcela em carro popular? Então vem buscar a sua caminhonete e você vai poder economizar e andar de carrão. Tá precisando do utilitário? Tem também. É uma Montana 2006 completa. Entrada e parcelas de 260 reais. Só quem tem, a maioria dos clientes satisfeitos, com certeza consegue sempre fazer pra você o melhor negócio. Tanto em zero quilômetro como em seminovo também. Nós somos número um em zero quilômetro Chevrolet e somos número um também em seminovos. Então, ó, até dois anos de garantia, taxas especiais. Quem consegue vender bastante, consegue taxas especiais nos bancos. E quem sai ganhando é você. Terminou a redução do IPI? Esquece isso, porque aqui nas concessionárias Carlos Cunha a gente conseguiu baixar o preço de muita coisa. É ou não é, Wesley? Com certeza, Regina. Tem mais oferta? Tem sim. É um Passat 2005. Esse carro é maravilhoso. Preço de mercado desse carro, 32.900 reais. Agora, esse como é carrão de luxo, eu quero um descontão. Vamos dar um descontão. Aqui na Carlos Cunha, 29.900 reais. 3.000 reais de desconto. 3.000 reais. Gente, 3.000 reais de desconto em seminovo é muita coisa. E a gente tá provando pra você. Vai lá, pesquisa. É semana do desafio. Pesquisa na concorrência. Pesquisa na tabela FIP. Vê o preço. Depois você vê o preço do desconto que ele tá te dando. Você vai ver que é real. Isso é muito legal. Agora tá chegando o C3. É um C3 2006. Entrada e parcelas de 244 reais. Gente, olha, é parcela tão pequenininha. É menor do que parcela de moto num carro. Olha, que é muito legal. Quer andar de Ford Ka? A gente tem também. Com certeza. É um Ford Ka 2009. Entrada e parcelas de 243 reais. Tá vendo? É parcela pequenininha. Sobra dinheiro no fim do mês. Pra você aí realizar os seus sonhos. Não é verdade? Não é? Às vezes a pessoa trabalha o mês inteiro pra pagar o carro, Wesley. Com certeza. E aqui isso não acontece. Porque a gente tem taxas especiais. E aí quem sai ganhando é você. Preço bom. Com certeza. Tanto no valor à vista como no financiamento também, né Wesley? Parcelas pequenininhas que cabem no seu bolso. Agora tá chegando pra você o Astra. É um Astra 2011. Advantage completo. Novíssimo esse carro. Preço de mercado. 35.900 reais. Dá um desconto, vai. Preço de Carlos Cunha. 32.900 reais. 3 mil reais de desconto. Menino, fala uma coisa pra mim. Tô desafiando você. É a semana do desafio. Eu desafio você a encontrar preço melhor, carros conservados, desafio você a encontrar um estoque tão grande. Imagina, você pode chegar a escolher o ano que você quer, o carro que você quer, a marca que você quer. Isso é super legal também. Temos todas as marcas e modelos. Tem remoto, Peugeot, Citroën, Ford, Fit, todas as marcas que nós temos aqui. Vem pra cá. É muito legal e com até dois anos de garantia, é a semana do desafio nas concessionárias Carlos Cunha. Tô indo nessa. Sábado eu trago mais oferta pra você. Aproveita o sabadão. Vem comprar o seu carro e fica de olho que eu vou trazer pra você agora uns acessórios lindos da Grife. Carlos Cunha quer conferir? Então fica aí. É isso aí, Regiane. É atendimento. Nada melhor do que atender bem o nosso cliente. Aliás, eu quero deixar aqui o telefone, olha, na tela. Se você gostou do nosso atendimento, é bom ligar ou mandar um e-mail elogiando, porque a gente gosta muito. Mas se você não foi bem atendido, nós gostamos do cliente que reclama. Porque assim a gente pode consertar os erros e ajudar a nossa equipe a atender você cada vez melhor. Afinal de contas, o cliente é a razão do nosso negócio. Eu sempre digo, é o nosso patrão. Se a gente não atender bem o cliente, ele manda a gente embora. E nós temos a tradição. Atendimento classe A. Olha esta medalha dourada que vocês viram aí na tela. Com a letra A. Significa que nós somos uma das melhores concessionárias de todo o Brasil pra atender o cliente como você realmente merece. Eu tô esperando você com a sua proposta. Nós queremos cobrir qualquer oferta, mas também dar um atendimento classe A. E vamos lá com a Garota Sorriso mais uma vez agora mostrando os produtos da Grife Carlos Cunha. Mais uma vez tô aqui pra te mostrar os produtos da Grife Carlos Cunha. Você sabe que são produtos lindos e que além de você ficar super elegante, você ainda vai ajudar quem precisa, porque toda renda é revertida ao Instituto Carlos Cunha. Ou seja, né? É uma maneira da gente ficar super bonito e também colaborar com quem precisa. Hoje eu vou te mostrar a mochila. Olha que linda essa mochila. 12 de 11,76. Olha esse óculos, que maravilhoso. Sabe quanto? 12 de 15,03 centavos. O boné. Sou apaixonada pelos bonés da Grife. Você vai pagar só 11 de 6,29. O relógio tem muitos modelos pra você. 12 de 8,17. Os bonés ficam ótimos pras meninas também, viu gente? Porque ele é mais compridinho aqui, ó. Fica show de bola, vai ficar lindo. Então aproveita você também, Grife Carlos Cunha. Você pode comprar nas concessionárias ou pelo site carloscunha.com.br. Clique em loja virtual e compre o seu produto. É isso mesmo. Olha só, o preço é mais barato e você ainda estará colaborando com o Instituto Carlos Cunha. Então, compre nas concessionárias Carlos Cunha ou pela nossa loja virtual. www.carloscunha.com.br. E vamos lá agora pra ver esta simpatia andando no Camaro comigo e fazendo um teste pra sair daqui e ir até o Piauí. E chega o grande dia. Eu, o Polegar, e o amigo dele, Ionaré, que é piloto de avião e veio para ajudar na viagem de volta, chegamos na loja de Paulínia para finalmente encontrar Carlos Cunha. Chegou meu príncipe direto do Piauí, Polegar, que bom! E trouxe um piloto junto. Ionaré pilota jato e vai sair daqui de parceiro com ele pilotando agora um jato na terra. É uma aeronave, o Camaro é uma aeronave, é um automóvel de grande performance, então considera-se uma aeronave. Mas o nosso Polegar é realmente um cara que faz as coisas direitinho. Veio de lá pra cá com você de avião, mas trouxe um piloto pra voltar pela terra. Com certeza. Eu preferi trazer não um motorista e um piloto, porque afinal de contas eu vou estar levando uma máquina que vai estar no chão. E aproveitar que eu estou realizando dois sonhos, o primeiro é o Camaro e o outro eu conheci o Carlos Cunha, que sou fã. Obrigado pela sua participação no nosso negócio aqui, por você ter saído de um lugar tão distante e vir pra cá fazer o negócio. Eu é que fiquei muito feliz com a tua presença. Eu estou muito mais do que você, viu? E além de estar realizando esse sonho, ainda vamos pilotar ele, rodar 3 mil quilômetros, que é para o Piauí. Bom, vamos lá pro nosso momento então, né? Dormiu bem? Dormiu. Cordou direitinho, agora vamos pra pista encarar o teste. Infelizmente, pra vocês que estão em casa, eu não posso mostrar o teste na íntegra. A gente não vai poder fazer isso, porque tem alguns detalhes do teste que a gente não pode mostrar na televisão. Então vai ficar só pra quem compra Camaro ou vem aqui fazer o curso comigo. Só vocês dois vão poder ver na íntegra o teste, curtir todas as emoções, pra gente dar essa dica que é muito importante, mas ainda não podemos fazer isso pela televisão. Então vamos dar alguns detalhes. Vamos pra pista? Vambora então, vamos que vamos! Vambora! Vamos partir então pro nosso teste no Camaro, né? Olha, tudo que eu vou fazer aqui é no sequencial, que é fundamental pra esse carro ter segurança, certo? No automático você sabe que é pra passear. O acelerador, estamos aqui com o curso de acelerador normal, ó, onde eu tenho que acelerar mais, ó. Você viu como ele demora a resposta? E agora, vamos pro mais forte, que é o vermelho. Ó, e vou sair, ó. Ó a pegada, ó. Ó o que faz com a traseira, ó. Tá vendo? Freou e reduziu. Um detalhe importante desse carro também, é o curso de direção dele, que a resposta é mais rápida, ó. Ó, ó. Um pouquinho, ó o que vira, ó. Tá vendo, ó? Ó. Viu o que vira? Deu pra entender o carro direitinho? Deu pra entender. O restante você sabe tudo, né? Obrigado pela sua participação, por você ter vindo aqui. E obrigado também por esse curso. Hoje eu vejo que dirigir não é só pegar e ligar e sair, não. Muito obrigado ao Carlos. É, meu amigo polegar! Vamos descer então. Meu amigo! Valeu, um abraço aí para o Piauí, para todos vocês do Nordeste. A gente sabe da nossa audiência por aí. Olha, esse cara veio representar vocês aqui. Vai deixar, sim, saudades do nosso coração. Para o piloto. Cadê o piloto? Vem cá, o piloto. Vem cá, pra gente se despedir aqui. Piloto de avião, né? Uma simpatia. É assim, o povo do Nordeste é assim. Todos, todos, realmente. Sem exceção. Quando a gente vai para o Nordeste, volta com saudade pela simpatia de vocês. Obrigado, hein? Obrigado a você. Parabéns. Obrigado! Tchau! Estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade. É, parece que o polegar voltou mesmo feliz para casa, hein, Cunha? Mas sabe a minha dúvida? Por que você não pode mostrar o curso na televisão? Bem, porque a gente tem algumas situações ali no teste que eu faço que é uma coisa meio agressiva, uma direção realmente defensiva. Isto é para quem está aprendendo ali, fazendo, praticando aquilo e vivendo aquela situação. Se a gente colocar na televisão isso, os motoristas, principalmente aqueles que tiraram carteira agora, vão querer fazer e não vai dar certo. Você precisa treinar, precisa estar comigo. Por isso que é uma coisa que só dá para a gente fazer na pista. E a gente tem feito para quem compra Camaro nas concessionárias Carlos Cunha, ou Cruze, Sport 6, ou agora a Trailblazer. Também ficou legal para a gente fazer esse teste ali com os motoristas que vão pilotar a Trailblazer. também, aliás, é o tema do próximo programa, a Trailblazer, né? É isso aí, no próximo programa, todos os detalhes têm a história da Fernanda Cunha. Muito legal a história da Fernanda também, né? Olha só essas imagens que vocês estão vendo aí dela subindo aquela rampa, porque ela tem algo parecido no sítio e a gente fez uma simulação do que ela ia enfrentar, então, no sítio que ela vai com a Trailblazer. É, e se você quiser mais detalhes sobre a Trailblazer, tem agora o novo Prisma e o Camaro, é só acessar a nossa loja virtual. Lá tem todos os detalhes e toda a linha Chevrolet. E também os produtos da Grife Carlos Cunha, para você aproveitar, olha, óculos com promoção especial, preços imbatíveis, tem também a mochila, tem relógios, toda a Grife Carlos Cunha, vários produtos para você fazer um bom negócio. É só acessar www.carloscunha.com.br e você estará colaborando com o nosso instituto, né? É, mas eu quero falar também da promoção do DVD, Cunha, que hoje, apenas hoje, está por R$10,00, então está imperdível, né? Bem, tem mais na nossa loja virtual. Tem Onix, a pronta entrega para você acessar e fazer um bom negócio agora de qualquer lugar do Brasil. Tem seminovos com garantia de até dois anos. Todos os carros seminovos nossos são revisados e com garantia e com preços especiais. Tem Camaro, a pronta entrega, tem Cruze Sport 6. Acesse a nossa loja virtual e você vai fazer, com certeza, um bom negócio. Com certeza. Acesse também o site da Autoracing. Lá você encontra tudo sobre o automobilismo. E vamos lá para o manual do proprietário de hoje, para levantar o astral, hein? Estamos de volta com o Astral Alto. Vamos lá, gente, 2013. Vamos somar, vamos ter alegria, trabalhar muito, produzir e ajudar o próximo. É claro, com fé e determinação nós venceremos todos os obstáculos. Isaías 1,19. Sabe o que está escrito? O quê? Se quiseres e creres em mim, comereis o melhor desta terra. Fiquem com Deus e até o próximo. Até lá, tchau. Ar Motoshow. Oferecimento Chevrolet Onix. Coisas incríveis saem do padrão.